Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vamos ser breve. Magalu, Magazine Luiza, anunciou um lucro de 100 milhões recentemente. Vale a pena investir agora na Magalu? Será a empresa que demorou aí três anos pra se reerguer? E agora o pessoal quer saber, vale ou não vale? A gente vai falar tudo aqui nesse vídeo. Agora a gente vai falar, Magazine Luiza. Pessoal, o que será que a gente deve fazer? Olha lá, Magalu soltou o resultado aí do último trimestre de 2023 e ninguém, tá pessoal, ninguém imaginava esse resultado, nem eu e muitos especialistas, analistas, enfim, investidores não esperavam por esse resultado. Agora antes da gente falar do resultado da Magalu, vamos relembrar os fatos que causaram aí uma queda. A gente viu uma queda grande do varejo, o varejo que vem se recuperando. Nos últimos três anos a Magalu caiu, por quê? A gente vê o cenário econômico de 2020 e 2021, a gente tava no auge da pandemia, embora ali a gente vê um momento grande do pessoal procurando varejo, que foi até surpresa, depois de um tempo cai. Por quê? Pô, eu compro uma geladeira, essa geladeira vai durar uns cinco anos, eu compro um fogão, esse fogão vai durar uns cinco anos. Então o pessoal comprou, mas também dura muito, né pessoal? E aí a gente também vê inflação, né? Inflação alta. Calma, Carol, mas nossa, por que que o Brasil subiu a taxa de juros tão assim, tão alta? Precisávamos. A gente não vai ver uma taxa de juros em 2%. O país precisa se equilibrar, o país tem que ter uma taxa de juros compensando a inflação. Porque se reduz muito rápido, o que que acontece? Sobe a inflação. E não é o que a gente tá buscando. Então, o Banco Central, né, o Roberto Campos tem que fazer ali um equilíbrio pra tentar. Então, a gente viu essa situação da inflação e aí a gente viu, claro, as pessoas compram menos, as pessoas tão ali devido um momento que passou, a gente não sabia sobre a pandemia. Ninguém esperava. E infelizmente, infelizmente, muitas pessoas se viram aí numa situação mais apertada. E o varejo sentiu com a inflação. E não foi à toa, os varejistas sentiram a crise, tá gente? E quando a gente vê o dinheiro, né, infelizmente curto, o poder de compra, né, diminui. E aí, pessoal, a gente vê o quê? O brasileiro tem que guardar a grana, né? A maioria dos brasileiros pras necessidades básicas. Então, pessoal, a gente vê que esse período mundial, né, o que aconteceu com o mundo todo, a inflação foi no mundo todo. O Brasil foi um dos primeiros países a falar, opa, nós temos que subir a taxa de juros. Senão, a inflação vai subir. Senão, as pessoas vão começar a se apertar. Vai endividar, vai vir endividamento, né? Muitas pessoas aproveitaram ali a taxa 2%, mas ia ter uma hora que, Renan, tinha que subir. Se não desequilibra, não fecha, a conta não fecha, né? Muita gente comprando e a inflação sobe, né? Então, o Brasil foi um dos primeiros países, tá, pessoal, a fazer isso e fez certo, na minha opinião. E agora tá começando a baixar a Selic com calma ali pra poder ter equilíbrio, tá bom, turma? Isso é muito importante. E aí, depois que a gente viu o isolamento, graças a Deus, que foi muito bom, a gente viu que as minhas de segurança foram ali me permitindo o retorno das pessoas, a gente viu uma vida mais normal e a Bolsa de Valores entrou num período de mercado de baixa, foi onde muita gente aproveitou e agora vem subindo, vem se estabilizando empresas gigantes na Bolsa que iam se segurar em crise. A gente viu crises maiores e a gente viu muitas empresas, graças a Deus, se segurarem tanto no Brasil quanto lá fora, né, turma? Agora vamos ao resultado. Olha lá, o quarto trimestre de 2023 mostrou um aumento. Coloca na tela, por favor, Renanzinho, ó. Olha lá, um aumento de 1,5% na margem bíblica, né, comparado aí com o mesmo período de 2022, marcando 7,5% pra cima. Mas o que isso quer dizer, tá, gente? Quanto maior, volta pra mim, quanto maior a margem ebítida, mais valorizada a empresa. Por quê? O ebítida é o quê? É a empresa, o lucro que a empresa tem antes de pagar impostos, taxas, amortização, amortizações, perdão. Então, quando vem maior o ebítida, quando vem mais alto, significa que a empresa conseguiu ter um lucro maior, mesmo pagando essas taxas, mesmo pagando, né, os impostos, enfim. Então, positivo, subiu aí a margem bíblica em relação a 2022. E mais valorizada a empresa fica, tá, gente? E aí nós vamos ver alguns dados. No final do vídeo, eu vou falar se eu invisto na Magalu, se eu acho que é uma oportunidade, se eu não acho, eu vou falar aqui. Pode ser que você se surpreenda com a minha resposta. Então, vamos lá, turminha. Olha lá o que a gente vê hoje. No investidor, 10 a cotação da Magalu, 1,98. A gente vê aqui, caindo pra baixo, 12 meses, né, na variação, 47,62%. O PL da empresa, menos 89,36, tá negativo. P sobre VP, mostrando ali, acima de 1, que tá cara perante o valor patrimonial, 1,39, não entregou dividendo. A gente vê aqui, olha só nesse gráfico de cotação da Magalu, em um ano, teve uma derrapada grande ali pra baixo, né? A cotação saiu aqui desse pico, a gente vê aqui o pico mais alto e caiu bastante, né, turma? E aí a gente vê algumas informações aqui do investidor 10 que eu acho importantes. A margem líquida da empresa, que é o que de fato ela foi no bolso, tá negativa, em menos 0,41. A gente vê a dívida líquida sobre EBIT, dá até 3, aceitável, tá em 1,87. A gente vê aqui 13,08% de crescimento de receita nos últimos 5 anos. E o ROE, que é o retorno com o nosso dinheiro que investe ali nas ações, negativo em menos 1,56%. A gente dá uma olhada aqui nos dividendos nos últimos 10 anos. Dividendo médio em 5 anos, 0,15% e o atual 0%. Vamos dar uma olhada, receita e lucro. 10 anos a gente vê que, assim, ela tem uma subida grande na receita e o lucro aqui se mantendo aqui constante, ali pra baixo a linha, né? Um lucro não com a linha tão alta. A minha opinião, pessoal, é sempre a mesma. Não tem uma galuna carteira, tá, turma? Acho que o pessoal pegou um hype ali atrás, né? É, manteve, só falar que tá alta ação, todo mundo entra, né? Mas eu não gosto da linha... Mas mesmo na baixa, não tem uma galuna. Por que, Renanzinho? Eu não gosto de linha branca, várias de linha branca. Por que que as pessoas... As pessoas vão saber lá, lojas americanas, tal, Magalu, Dian, Casa Bahia. A pessoa vai comprar uma geladeira igual, idêntica, ela vai ver o preço. Então, eles brigam muito no preço, é muito competitivo, a margem líquida é baixa. Eu não gosto, tem muita competitividade. Então, pra mim, nesse setor, tá legal? Varejo, linha branca, eu não tenho. Não pretendo comprar. E, na minha opinião, precisa se provar mais. A Magalu passou momentos difíceis, vamos ver agora. Mas, pra mim, não é oportunidade, tá, turma? Tem outras empresas ali na Bolsa que estão bem. E, na minha opinião, fazem mais sentido pra eu ter na carteira. Tá certo? Mas a gente trouxe aqui as informações Magazine Luiza, voltando aí com os resultados, né? E a gente tem que falar aqui. Agora, a gente quer saber, você investe na Magalu? Você acha que é oportunidade? Não é? O que você acha da Magalu? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meus amores? Por hoje é só, Renanzinho? Por hoje é só. Uma análise bem detalhadada. Pra você fazer sua decisão. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil. Um beijo de luz. Quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.